Nós temos o pistão, o girabrequim, vamos representar aqui com este círculo o braço do girabrequim e aqui nós temos representado desta forma aqui. Vamos dividir isto aqui em quatro partes. Motor girando no sentido horário. Motor girando no sentido horário. Então nós temos aqui, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Aqui nós temos o ângulo alfa, que sempre nós batemos na mesma altura, porque é o princípio. Então o pistão está aqui, ó. Então neste caso, o pistão, ele está no ponto morto superior. Então ele sai do ponto morto inferior, PMI, e chega no ponto morto superior. E este ângulo alfa, este ângulo que nós estamos comentando aqui, ó, que é o ângulo de inércia, é o ângulo em que a queima efetivamente tem que acontecer dentro desse ângulo alfa. O processo de ignição, de queima, tem que acontecer. Então imagine esse motor a 800 RPM. Ora, a 800 RPM, existe o intervalo de tempo em que o pistão permanece parado no PMS, e existe um ΔT, o intervalo de tempo. Por quê? Porque aqui é o início, o início do ponto morto superior, o início, e aqui é o término do ponto morto superior. Então você pode perguntar para mim assim, Nonato, cara, ponto morto superior não é um ponto fixo? Não é um ponto fixo? Eu imaginava que aquele zero aqui, ó, fosse o ponto morto superior. Sim, ele é, mas é o ponto morto absoluto. É onde a biela está alinhada com o braço do girabreguim. Significa dizer, agora imagine esse motor a 800 RPM, marcha lenta. Qual é o ΔT? Quantos milésimos de segundo o pistão fica parado para que o processo de queima aconteça? Muito, muito pequeno. Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos colocar aqui 400 RPM. Aliás, desculpe, corrigindo. 4.000 RPM. Imagine o tempo que o pistão vai permanecer parado no ângulo alfa, no ângulo de inércia, enquanto o processo de queima acontece. Então nós temos, o sistema tem que acelerar o processo de injeção, tem que adiantar, tem que atomizar bem para que a queima seja rápida, eficiente, para que, enquanto o pistão está no ponto morto superior, onde o braço vai sair do quadrante 4 para o quadrante 1, onde acontece o momento de torque, ok? Onde o pistão inverte o movimento, ele estava no quadrante 4, o pistão estava subindo. Agora no quadrante 1 ele vai descer. O sistema precisa que a queima seja muito rápida para poder acompanhar e gerar energia térmica suficiente para funcionar o motor, perfeitamente. O que eu preciso? O que o sistema necessita? Da alta pressão de injeção. Para quê? Para que a atomização e a queima seja o mais rápido possível. Acontece que desde a partida até a potência a potência máxima que acontece na rotação máxima a pressão vai sair de 200, que é o mínimo bar de pressão, e aqui dependendo da aplicação nós vamos ter potência a pressão de 1400, sistemas com 1600, 1800, 2000, já tem 2500 bar de pressão. Então vejam que a alta pressão do sistema ela já é uma realidade em função da necessidade. Quanto mais alta é a potência do motor e a faixa de rotação em que essa potência acontece, então nós temos aí automaticamente a pressão estabelecida.